Música Já falei do Sandro e do Alex Manda aquele salve também pro Fabio Parini, escape no cerrado A turma mais próxima Pra todos os amigos Que estão sempre próximos do canal Pro nosso grupo de Whatsapp Os amigos e Motovloggers Se tiver interesse de participar Entre em contato comigo Com o Alex Barbosa Ou com o Fabio Parini Amigos Motovloggers é isso? Isso Firmeza total, muito obrigado por assistir meus vídeos Tamo juntos, Feliz Ano Novo pra todo mundo Pra família, é nóis Quem quiser vir aqui na loja Tô meio longe de vocês ainda em Atuba Mas chegando aqui nas proximidades É só chegar, beleza? Um beijo Manda um abraço aí pro Luiz Tamiosso Luiz Tamiosso? É Salve, salve Luiz Firmeza total, um beijo pra você O grupo dos amigos de Motovloggers É um grupo de Whatsapp Que basicamente tem motofilmadores Não tem só isso Tem até pessoas que não tem moto Mas a ideia é essa É aproximar As pessoas fazer novas amizades Trocar ideias Trocar informações técnicas Novidades Considerações do Youtube e tudo mais Sempre traz Uma coisa que traz é aquela dúvida Uma moto menor Mais nova Ou uma moto maior Mais potente E obviamente Com custos de manutenção E despesas Quando necessário Mais caras É uma discussão Que cabe também A gente sempre comenta Pro mundo dos carros Puxa Um carro mais potente Mais antigo Que agora eu posso comprar Porque quando era novo Era muito caro Ou um carrinho mais simples Mais econômico Porém com menos conforto Menos itens de fábrica Mas teoricamente De uma manutenção mais barata É uma discussão interessante O sonho De muita gente Porque não da maioria É ter uma moto De quatro cilindros Uma Hornet Um XJ Dessa linha Se não der Pelo menos Uma 500 Uma 650 Dois Cilindros Pouco mais Três cilindros Pegando as tranches E etc E vem sempre Essa questão Moto mais antiga E maior Moto menor E mais econômica Não vamos Ter como certeza Absoluta Porque não é Que toda moto Pequena não é potente E toda moto Grande é muito potente Não Tem muitas exceções Tem muita moto Com motor De 300 cilindradas Que chega perto De 200 Por hora Por exemplo A R3 Que eu andei No rolé Que eu fiz junto Com o bigode R3 Tem o vídeo Recente No meu canal Enfim Minha opinião Sobre o assunto É muito clara Depende Fácil dizer Depende Né pessoal Mas essa é a verdade Ah Já com a minha Idade E uma boa Por que não dizer Grande experiência De mais de 25 Motos Que eu tive Cuidar os 80 Por hora Eu sempre digo Que a melhor moto Que você pode ter É aquela Que lhe cabe No momento Isso vale Para um computador Para um notebook Para um smartphone Para um carro Ah Por exemplo Nem todo mundo Pode ter dois veículos Um para trabalhar Um para passeio Nem todo mundo Pode se dar o luxo Ou está no momento De vida Por exemplo Quando eu construí Minha casa Eu vendi moto Comprei Fiz consórcio Vendi Andei com moto Pequena Eu fui ter moto Grande Depois que eu tinha Resolvido isso Então É o momento De vida De cada um Né Até queria ouvir A opinião de vocês Deixo a opinião de vocês Nos comentários Tem pessoas Que dependem Da moto Para trabalhar Então não dá Para ter uma Quatro cilindros E nem uma moto Grande Né Estão fazendo Ali Vendendo melancia Tá bom E ao mesmo tempo Chega um momento Na vida Em que você Já tem sua casa Já Tem uma certa Estabilidade Já estudou Já Daqui a pouco Formou sua família Está formando Mas Está bem Colocado Vamos dizer assim Né Uma situação Mais confortável Na vida Você pode se dar O luxo De então Pensar em ter Uma moto maior Não usa Ela para trabalhar E tudo mais Né Mas Minha opinião De novo É a questão Do momento As pessoas Que querem ter O sonho Da moto grande Cabe aquela Pergunta lá Tenho como Manter a moto E se der Problema Eu tenho Dinheiro Para trocar As peças E não ficar Um tempão Esperando Para trocar Se a pessoa Mora num lugar Que não é muito Seguro Que aliás A maior parte Dos lugares Hoje Ou um lugar Uma moto Visada Ou ambos Eu tenho Dinheiro Para pagar No seguro É muito comum Eu vejo Muitos Youtubers Motofilmadores Né Que ficam Meses Com a moto Parada Porque não Não tinha A grana Para trocar A peça Tá Ou então Não tinha Mas a prioridade Era outra Então vale a pena Ter uma moto Maior E na hora Que der problema Não ter como Logo trocar A peça Logo mandar Arrumar Aqui cabe Uma ressalva Né pessoal Que eu não Estou falando De dificuldade De arrumar a moto Por exemplo Como foi o caso Do Sandro Que ele teve Dificuldade Por conta De peças De encontrar Peças originais Ele queria deixar Tudo original E coisa assim Né Mas sim Os exemplos Se limitam A quem pode E o único Empecilho Mesmo É Esperar o tempo De achar a peça E ter a grana Para mandar arrumar Ou manter Então essa questão Financeira Ela é fundamental Outra coisa Ter uma moto Grande Que corre muito Vai aquela pergunta Onde é que eu vou Correr tanto Com a moto Você quer a moto Grande para você Mesmo Ou é só Para mostrar Que você Tem uma moto Grande Com o tempo A gente Passa Dessas armadilhas E resolve Ter a moto Pelo prazer Em dirigir a moto Em pilotar Prazer Que o veículo Proporciona E não Para os outros Verem A sua moto Dentro Dentro do mestrado Mestrado De administração Dentro Do item De marketing A gente Estudou E aprendeu Que tem mais De 23 Possibilidades Em que a gente Toma uma decisão De compra Muitas delas Não tem nada A ver Com a pessoa E sim Com os outros Com a aceitação Dos outros Com uma projeção Da gente Ser o que não é Mas quer mostrar Como a recompensa Como um valor De uma marca E assim vai Então São questões Que eu coloquei aqui Eu não vou Me estender muito Questões Para pensar Mas fica aquela Pergunta Para vocês comentarem E pensarem A moto Que eu quero ter Eu vou conseguir Ter Manter E usufruir Dela Tchau